Gente, será que existe um termo pra falar que eu estou vitorizado? Não sei se existe esse termo, mas eu estou vitorizado e vou explicar pra vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu já li lá atrás um conto dele, do Vitor Martins, foi meu primeiro contato com ele. Era de uma boyband, que eles estavam esperando num show. Depois eu li 15 Dias, que é incrível, fantástico. Li Procura-se Um Namorado, que não é do Vitor Martins, mas foi traduzido pelo Vitor Martins. E aí, então, eu li Um Milhão de Finais Felizes, que era um livro que eu estava, sei lá, há seis anos querendo ler. Desde que lá na Bienal, lá atrás, eu vi, enfim, ele dando entrevistas, mas acabei não conseguindo pegar o autógrafo dele, porque a fila estava imensa na Bienal do livro. Mas, enfim, essa oportunidade chegou. Estamos aqui para falar do livro que o personagem Jonas trabalha numa cafeteria chamada Rocket Club. Eu não sou muito bom de nomes, tá? Mas é tipo uma Starbucks aqui em São Paulo. Inclusive, ele trabalha na Avenida Paulista. E aí, o menu é todo engraçadinho. É menu de meteoros, enfim, que são os pães de queijo. Cara, é muito divertido. É muito legal. A forma como o Vitor escreve, além de fácil, fluida, gostosa, te prende aí do começo ao fim. E aí, eu li esse livro em que o Jonas, ele conhece o Barba Ruiva, melhor dizendo, o Arthur, que é um cara que está ali na fio da... eu vou chamar de Starbucks, tá? Que é a da cafeteria. E aí, ele fala, cara, esse é o cara mais lindo que já pisou na face da Terra, no mesmo cômodo que eu. Eu estou apaixonado por esse cara. Eu estou platonicamente, sei lá, amando esse cara, né? Eu vou me casar com ele, etc. Então, brincadeiras à parte, ele tem essa imaginação. Aliás, quem nunca, né? Quem nunca cruzou com alguém bonito na rua, pensou nisso, né? Lá na flor da idade, com os hormônios... Enfim, acaba que se apaixona por alguém rapidamente, aquela coisa, né? Aquele flerte, etc. E aí, ele é super engraçado, porque ele faz os gestos ali pro cara chamado Barba Ruiva e tal. E o Jonas é um cara extremamente criativo. Ele tem um caderninho no bolso em que ele escreve ali as ideias para os livros dele. Então, ele tem mais de, sei lá, 80 ideias. Ele escreve, ó, isso aqui, achei uma ótima ideia. Vou escrever, ah, isso aqui também, e não sei o quê. E são ideias, de fato, muito boas. Engraçadas, o Jonas é um personagem divertido. Ele tem uma família extremamente religiosa. A mãe, frequentadora da igreja, assídua. O pai, extremamente preconceituoso. Então, ele precisa lidar com essa questão de sexualidade versus paixão, né? O Barba Ruiva lá, ele, a princípio, não sabe o nome dele. Mas, em algum momento, pode ser que eles se encontrem ao longo do livro. É um livro de romance, né, gente? A gente espera o quê? Que eles vão se encontrar, obviamente. Então, tem todo esse clichêzão, essa delícia de escrita. E eu me dediquei mais livros LGBTs durante esses últimos meses, né? Isso me traz um gatilho a respeito da Bienal do Livro de 2019, em que o prefeito Crivella mandou tirar todos os livros LGBTs da Bienal. Então, eu falei, este ano, na Bienal, vou comprar muitos livros LGBTs. Comprei, estou lendo quase todos eles, tá bom? Inclusive, esse livro foi comprado lá na Bienal. Paguei apenas 30 reais na Globo. Então, é isso. Eu não estou com a versão física dele aqui, mas estou batendo papo esse aqui com vocês, falando sobre o livro. E é um livro muito, muito legal. Do 5 estrelas, nota 10, favoritado como todos os livros do Vitor Martins. Agora, acho que só falta, se a casa número 8 falasse, que é um dos livros que eu estou ansioso para ler, porque eu acabei de ler mais ou menos 9 horas. E, sobre a comparação dos livros, cara, é muito grande a evolução do Vitor, sabe? 15 dias sem toda aquela mentalidade de um adolescente com a cabeça. de uma criança mesmo. Não de uma criança, mas arrumando ali para a adolescência. Esse já é um livro um pouco mais, diria que adulto, né? O Jonas está ali na faixa dos 19, 20 anos, junto com o Arthur, e tem todo esse romance explodindo, esses hormônios, a descoberta. Afinal de contas, o Jonas está se descobrindo. E quando o Jonas está escrevendo sobre essas histórias, e sobre o Barba Ruiva, que é a inspiração dele, né? Que é o Arthur. Ele começa a falar, tem uma ideia aqui sobre piratas gays. E aí ele começou a escrever tipo uma fanfic, não uma fanfic não, um livro dele, de fato, sobre piratas gays. E inspirado tanto nele quanto no Barba Ruiva. E aí, cara, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, puta merda, o Vitor vai descambar esse livro para um ponto que eu não quero. Tipo o Rainbow Rowell, quando ela fez aquela fanfic, e aí, cara, eu odeio, eu particularmente meu, eu odeio quando você está lendo um livro, e aí você entra numa esfera meio de fanfic, ou escrita de outro livro. Isso me incomoda absurdamente. Mas o Vitor soube fazer com muita maestria. Eu achei que ele ia alternar os capítulos, e se ele fizesse isso, talvez ele tivesse matado o livro dele, matado o enredo dele, porque não me interessava nem um pouco saber sobre os piratas. Assim, é interessante, é, mas assim, ah, eu não quero ficar com detalhe a fundo. Eu quero saber sobre o Jonas, sobre o Arthur, vida real ali, entendeu? Quer dizer, vida real não, porque também é um livro. Mas eu estou me propondo a ler, porque eu quero saber sobre o Jonas e sobre o Arthur, não sobre os personagens que estão na cabeça do Jonas, entendeu? Porque aí é o livro do livro do livro, e isso, para mim, não faz sentido. Eu, particularmente, não gosto, embora muita gente goste e tal. Mas o livro não foi para esse caminho. Ele tem lá uns capítulos alternados, um pouco dos livros, mas são muito pouco, é muito esporádico. Então, você torna a escrita não tão cansativa, quando você está lendo um pouco sobre o Arthur e o Jonas, você tem um pouquinho lá dos livros, em momentos certos, em doses corretas, corretas, e aí você se distrai um pouco também, ajuda a segurar o cliffhanger, ajuda a segurar um pouco o enredo no sentido de que, ah, será que o Arthur e o Jonas, como eles estão? Quero saber, mas calma, vou dar uma respirada, vou ler um pouco essa história, e depois eu volto para a história principal. Então, é muito gostoso nesse aspecto, e eu acho que ele soube trabalhar isso muito bem. Então, quando eu li o primeiro capítulo lá dos Piratas Gay, no meio do livro, que eu acho que é mais ou menos entre o sexto e o sétimo capítulo, eu falei, meu Deus do céu, Vitor Martins não vai fazer isso. Eu não acredito que eu vou odiar um livro do Vitor Martins. Enfim, não odiei, eu amei. Achei que o final incrível, tanto do livro dele, quanto do livro do personagem Jonas, a forma como as coisas terminam. Eu queria que talvez tivesse terminado, ah, ele vai voltar para casa dele, as coisas vão dar certo, mas não é exatamente nesse sentido. Então, assim, gostei, porque tem todo um amadurecimento do personagem, um amadurecimento da escrita, da mentalidade do personagem, do próprio Vitor. Então, são coisas que a gente já passou em algum momento. E aqui tem um ponto que pega muito na gente, que é LGBT, porque eu estava conversando com o meu marido. Eu falei, cara, praticamente quase todos os meus amigos, quando falaram para a família que eram gays, foram expulsos de casa. É uma realidade que se você, sendo hétero, você não vive, né? Você não precisa falar para os seus pais que você é hétero. Você tem a sua vidinha ali, de boa, tranquilo, normal, do cotidiano, né? Super aceito em qualquer lugar, etc. Mas quando você é gay e você conta isso, a reação dos seus pais normalmente, via de regra, é uma reação de indesejada. É muito raro o pai que já abraça o filho, fala que está tudo bem. É muito, muito, muito raro. É um percentual muito pequeno. Via de regra, as pessoas são, sim, expulsas de casa. Então, assim, como aconteceu com o meu marido, eu tive um desentendimento muito grande com o meu pai, a ponto de não ser expulso efetivamente, mas, assim, ficou um clima que eu tive que sair de casa, porque ficou insustentável. Depois a gente se entendeu. Hoje, nossa, eu e meu pai, hoje nós somos melhores amigos, a gente manda mensagem todos os dias, a gente se fala todos os dias, eu falo todos os dias com o meu pai, sabe? É uma relação de pai e filho super saudável, super incrível, com a minha mãe também, sabe? Então, realmente, é um ponto que pega para muitas pessoas LGBTs. E ali, no livro, tem um pouco desse tema, embora seja um pouco de spoiler, tá, gente? Mas é um tema que precisa ser trabalhado, é um tema que precisa ser entendido para que seja superado para as próximas gerações. Não é um tema que está 100% fácil ainda de ser digerido. Porra, nós estamos no século XXI, né? Estamos em 2024, quase 2025, aí nas costas. Então, essas coisas ainda são difíceis. Eu estou com quase 34 anos nas costas e saber que tem gerações ainda passando por isso, fico muito chateado. De qualquer forma, esse é o meu canal de comunicação. Se você está passando ou passou por algo parecido, queira desabafar, me procure, tem meu e-mail, comente aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, tá bom? As coisas melhoram depois de um tempo. Eu prometo para vocês. No começo é muito difícil, mas depois as coisas melhoram por um tempo, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo e tchau!